A chuva mais irregular dos últimos dias possibilitou o avanço das atividades de colheita e plantio na região centro-oeste, pensando principalmente na semeadura do milho segundo a safra. Mas tem mais previsão de chuva no decorrer dos próximos dias. Entre os dias 13 e 18 de abril, destaque para chuva volumosa no extremo sul do Mato Grosso do Sul, por conta do avanço de mais uma frente fria, que inclusive até o finalzinho desta semana pode provocar chuva forte também. Não se descarta o risco de temporais, com ventos, trovoadas, descargas elétricas, até eventual queda de granizo. Nessas áreas em amarelo do mapa, os volumes podem passar dos 70 milímetros. Chove também nas demais áreas produtoras do centro-oeste, mas com menores acumulados. Durante o segundo período, de 19 a 24 de abril, a chuva ainda persiste espalhada na região central, mas são esperadas pancadas rápidas, intercaladas com períodos de melhoria em que os produtores conseguem avançar com as atividades de campo.